Olá pessoal, tô chegando, tô trazendo mais informações e vamos falar de Lulita, gente. Eu não sei se a gente... Vamos ler a matéria que é melhor pra gente entender isso daqui. Eu sou Fagundes, hoje são 30 de setembro de 2021, na descrição vocês vão encontrar o link para esta matéria aqui, ó. Lula diz que PT tem defeitos e que não presta em algumas coisas. Lula disse isso? Hum... Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike na descrição do vídeo, tem chave Pix, tem conta bancária. E o nome da galera que tem colaborado com o nosso canal. Agradeço muito o apoio de vocês no mês de setembro e convido você que ainda não é colaborador a ser colaborador também agora no mês de outubro. Hoje, segunda-feira... Oh, perdão, gente. Hoje, quinta-feira, 30 de setembro, tem live do presidente. E como a gente combinou, agora eu vou passar live ao vivo pra vocês aqui na televisão. Eu falei, qual a diferença? É porque aqui vocês vão poder comentar e eu vou estar lendo os comentários de vocês. Lá, se vocês assistirem direto lá, os comentários ficam, mas ninguém lê, né? Aqui vocês podem assistir e ter os comentários lidos. É. O ex-presidente Lula afirmou durante o encontro virtual com militantes, realizado na quarta-feira, 29, que o PT tem todos os defeitos que a gente quer que ele tenha, sem citar quais seriam. Uma coisa que eu achei interessante, gente, ó, eu vou ler de novo aqui, porque tem uma coisa aqui que denota justamente a diferença entre Bolsonaro e Lula, ó. Eu vou fazer uma ênfase no cantinho, tá? O ex-presidente Lula afirmou durante o encontro virtual com militantes. A minha pergunta é, Lula, por que que você não sai de trás da, 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 do, 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 do celular, da câmera e vai pro meio do povo? Por que os seus encontros com os militantes são virtuais? Eu vou explicar pra vocês, gente. A palavra que é certa, ou militantes, quem é? Pessoal do MST, pessoal que faz parte de associação, pessoas que são coagidas a participarem de eventos petistas, porque senão perdem direito de alguma coisa, ou deixam de receber alguma coisa da associação. Eu sei disso porque eu fiz parte de associações petistas e vi isso acontecer. Não tô falando isso aqui de, 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 porque eu li, não. Eu vi, eu vi. Minha mãe saiu, era tesoureira, secretária, tesoureira, saiu da associação por causa dessa palhaçada. É por isso que Lulita faz virtual, porque na prática, na rua, não dá certo. Bom, que o PT tem todos os defeitos que a gente quer que ele tenha, sem citar quais seriam. E comparou sua relação com o partido a uma união conjugal. Não existe nada nesse país igual ao PT, realmente, Lula. O partido mais corrupto, danoso, daninho, imprestável, que mais roubou o povo, que sufocou, que lascou com o cidadão. Realmente, não tem outro igual, vai ser difícil. Deus te ajude que nunca aconteça. O PT tem todos os defeitos que a gente quer que ele tenha. O PT tem defeito, não presta em algumas coisas, mas é o meu partido. E se tem algum defeito, eu vou consertar esse defeito e fazer ser perfeito. O que não posso é abandonar o partido a cada tropeço, afirmou Lula. A declaração aconteceu durante participação do petista na Escola Nacional de Formação do PT. Gente, Escola de Formação do PT. Ou melhor, Escola de Doutrinação seria mais apropriado. Agora, deixa eu ler um trechinho aqui, gente, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui, ó. Ó, ó, ó. Aqui. Comparou sua relação com o partido a uma união conjugal? Não existe nada nesse país igual ao PT. Bom, essa parte eu já falei, né? Pior que o PT é impossível, não tem mesmo como comparar. O PT tem todos os defeitos que a gente quer que ele tenha. O PT tem defeito, não prestem algumas coisas, mas é o meu partido. E se tem algum defeito, eu vou consertar esse defeito e fazer ser perfeito. Gente, o PT existe desde, sabe lá Deus quando, 1970 e qualquer coisa. O PT já é defeituoso desde fábrica. Desde a fábrica. O PT teve Lulita de 2003 a 2010. Dilma de 2011 a 2016. E os defeitos só pioraram. Nunca consertaram nada. Pelo contrário, defeituaram mais ainda. E o Lulita vem com esse papo. Depois de, o quê? 10, 20, depois de 20, quase 20 anos. Vamos pegar assim, que ele assumiu o Brasil e depois o PT veio o Dilma, depois foi escorraçado. Aí, agora, ele vem com esse papo de consertar o PT? Que não vai abandonar o partido a cada tropeço? Meu filho, haja tropeço nessa história do PT. Porque, meu irmão, vou juntar cada tropeço com corrupção, ato de corrupção do PT, vocês não ficam de pé, não. Vocês têm que andar deitados, porque se ficar em pé, nem mexe o pé, já tá tropeçando. Gente, é muita cara de pau do petista, né? Falar em, é meu partido. Claro que é seu partido, filho. É a sua gangue, na verdade, né? É o covil do Lulita, é o PT. Você quer ver um partido danoso? É o PT, gente. Você olha pra dentro do PT, ó, pra vocês terem uma ideia, a briga, a pilantragem acontece até dentro do próprio PT. Quando tem votação... Em 2019, teve uma votação de delegados lá, né? Que é do partido, lá de diretoria lá do partido. Teve fraude, pô, dentro da própria votação. O PT é tão bom, tão maravilhoso, que não era pra ser Dilma... Não era pra ser Glaze, a presidenta, né? Mas aí o Lulita impôs a vontade dele e aceitaram. Ó como o partido é maravilhoso. Esse é o cara, gente, que quer dizer que quer corrigir o partido. O cara que manda, desmanda. Até na hora de votar, tem que votar como ele quer, escolher quem ele quer, né? Mas enfim, gente, tá aqui. Tá aqui, Lulita dizendo que o... Agora, isso aqui não se iludam, gente. Isso aqui não é o PT assumindo. Quando ele fala que o PT tem defeitos, o PT não presta em muitas coisas, ele não tá falando aqui assumindo a corrupção, ele não tá assumindo a roubalheira, ele não tá assumindo os 16 anos, os 14 anos que eles passaram enganando o povo brasileiro. Longe disso. Não se iludam, né? Aqui são outros defeitos, são outros não presta. Porque, na verdade, pra eles, um governo bom é o governo que rouba do povo. É o governo que finge que trabalha pelo povo através de programas sociais e, por trás, mete a mão no dinheiro público sem pena, né? A gente já trouxe aqui mostrando pra vocês como são as atuações petistas. Enfim, então tá aqui, gente. Lulita reconhece. Não, ele não reconhece. Ele tenta enganar os bobos. Quem quer que compre essa narrativa? Lulita, quais são esses defeitos? Por que você não falou quais seriam esses defeitos? Quais seriam esses atos que não prestam do PT? A gente queria ver, eu queria saber, né? É claro, gente, que isso aqui é o chover no molhado. É porque o PT, ele percebeu que eles precisam dar uma amaciada. Ó, você tem Glaze Hoffman chamando o povo pra usar verde e amarelo. Agora, depois de mais de não sei quantos anos, mais de 40 anos de PT, os caras nunca usaram verde e amarelo. Só vermelhinho. Aí agora vem com esse papinho furado? Agora vem com esse ar de meia-culpa aqui pra enganar o povo? É muita cara de pau, né, Lulita? É achar que o povo vai... Gente, observem bem. Argentina e Bolívia são dois países que conseguiram se libertar do governo socialista e depois retomaram novamente. A Bolívia foi o pior, entre aspas, que a Argentina tá mais esculhambada. Mas a Bolívia, eu falo, foi o pior porque a Bolívia derrubou o Evo Morales, entrou o regime... Aquele regime interino, fizeram novas eleições e o povo da Bolívia reelegeu quem? O partido do Evo Morales. Ou seja, tirou o Morales, mas manteve o partido. Deu no mesmo. É tanto que a presidente, que foi a presidente interina, que agiu dentro da lei, está presa. Não sei se já soltaram ela, mas foi presa. Pelo partido. Pra vocês terem uma ideia, né? A Argentina escapuliu um pouquinho, aí o Congresso foi lá, manobrou, sacaneou o Macron, como tentaram fazer aqui no Brasil com o Bolsonaro, voltou lá a Cristina, o Fernandinho lá, o Fernandes. Ó como tá o país. Você e eu temos que abrir os olhos com essas narrativas aqui. Senão a gente cai. E depois o Brasil vira uma Bolívia, uma Argentina da vida, e a gente tá aí, ó, igual eles. Igual Venezuela. Gente, não esquece de colaborar com o canal, de dar aquela forcinha pra gente. Na descrição tem tudo aí, chave, pix e conta bancária, tá? Mais uma vez, eu agradeço vocês que têm ajudado e fortalecido o nosso trabalho aqui durante todo esse período, principalmente no mês de setembro. O mês de outubro tá entrando, e eu convido você a nos ajudar. Seja um colaborador, seja um apoiador. Gente, fui! Tchau, 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 tchau.